Vamos em frente, vamos passar para o nosso próximo assunto, que também tem a ver com o STF. É difícil escapar das tretas do STF hoje em dia. Nesse caso, a gente está falando aqui do questionamento que foi feito à isenção do novo ministro, mais novo ministro do STF, o Flávio Dino, para participar de julgamentos relativos ao inquérito do 8 de 1. Esse questionamento foi feito e o presidente da casa, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido para que o Dino fosse impedido de participar dessas ações, de dar votos nessas ações. O advogado Ezequiel Silveira, que defende um dos réus da invasão, argumentou que o Dino está diretamente envolvido na ação, por ter comandado o Ministério da Justiça no governo Lula até o fim de 2023. Ao negar a solicitação, o Barroso alegou que o advogado não demonstrou, de forma clara, objetiva e específica, os interesses de Dino na ação. Então, Silveira agora decidiu recorrer dessa decisão do presidente da corte ao plenário do Supremo. Alexandre, agora eu vou te passar uma bola difícil. Você acha que o Dino tem a isenção necessária para participar desses julgamentos? Ou ele deveria, ele mesmo, se declarar impedido? Ele deveria se declarar impedido, mas é uma questão complexa, porque você tem na corte o Dino, que é um ex-ministro da Justiça do Lula, alguém ligado, que foi um agente político durante muitos anos, muito ligado ao lulismo, à esquerda. Mas você também tem o Toffoli, que foi advogado do PT. Você tem o advogado do Lula, também recém-empoçado, como ministro. Então, assim, você tem o André Mendonça, que foi AGU e ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, assim, você tem ali naquela corte pessoas que não eram a regra antigamente. Então, se você fosse olhar a corte, a coisa de 10, 20 anos atrás, você tinha pessoas que podiam estar ligadas, de alguma forma ou não, a correntes políticas e tal, mas não era uma coisa tão escancarada como é hoje. Entendeu? Então, essa questão de se declarar impedido, hoje, você vai pegar uma parte grande ali da corte. Você tem qualquer coisa que for ligada, tanto ao lulismo como ao bolsonarismo, você tem, em vários ali dos ministros do STF, pessoas que têm história de uma proximidade com esses grupos políticos muito grande e que poderiam gerar, dentro da consciência pessoal do ministro, que isso não é ali dentro do corporativismo deles, ninguém chega e fala, não, você vai sair. Não, ele tem que se declarar impedido. É uma coisa pessoal, mas é uma regra que deveria, de certa forma, pegar vários deles, não só o Cássio ou o André Mendonça em relação a qualquer coisa do Bolsonaro, ou Toffoli, Zanin, Flávio Dino, em relação ao Lula e ao petismo. Então, assim, é uma régua, ou é um sarrafo que a gente tem que saber aonde coloca, mas esse sarrafo tem que pegar. Ou não pega ninguém, ou pega um monte de gente. É interessante, né, conversando com uma pessoa muito proximamente ligada ao ministro do STF, há tempos atrás já, essa pessoa estava me dizendo, pois é, se prevalecesse a ideia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode atuar em casos ligados, em casos de escritórios de advocacia, onde tem parentes deles, haveria um sem fim de ações no STF que não teriam quórum para ser decididos. Porque praticamente todos os ministros têm uma mulher, uma filha, enfiada em algum escritório de advocacia, que está litigando o tempo todo no STF. A pessoa falou, olha, em ação de turma, que o número de ministros é menor, inclusive, haveria situações em que todos teriam que se declarar impedidos. Não, e você imagina... É uma situação que nunca se formou no STF. Imagina um sujeito que está envolvido numa ação e tem que escolher a sua banca de advogados. E aí ele vai e recebe três opções. Uma delas diz, olha, é esse escritório aqui ter a filha do ministro. Vamos dizer que numa concorrência pela ação, é um escritório que vai levar alguma vantagem. Então, assim, você tem um efeito que se retroalimenta, porque o escritório vai ficando maior e mais importante à medida que ele vai pegando grandes ações. Essas grandes ações que vão envolver as últimas instâncias, vão envolver o STF. E se você tem esses parentes de primeiro grau próximos dos ministros, você vai ter, provavelmente, um escritório que vai ter um bom desempenho nessas litigâncias. E aí você faz com que o escritório ganhe mais clientes e seja ali um efeito que se retroalimenta. Isso é um problema. Isso é um problema do Brasil, sociológico. O Brasil tem uma oligarquia? Tem, entendeu? Em todas as áreas. E no poder, isso fica mais evidente. Você vai olhar o Congresso, quantos dos deputados são filhos de políticos, são parentes, entendeu? O Brasil tem uma elite que se retroalimenta. Você tem uma elite muito fechada. Você tem a... A ideia da capitania hereditária nunca foi abandonada no Brasil. O tipo da capitania mudou. Não é mais aquele pela ação do território nacional. Mas tem capitanias no direito, tem capitanias na medicina, tem capitanias artísticas. Tem capitanias de tudo quanto é tipo onde vale a regra da hereditariedade, né, Alexandre? Pois é. E a maneira como a elite brasileira espertamente viu que ela pode se manter, e ainda com alguma legitimidade, foi ela abraçar a política identitária. Onde ela pega, dentro de algumas caixinhas identitárias, dentro de uma possibilidade quase infinita de pessoas, ele vai pegar quem? Vai pegar aquele ativista que pensa exatamente o que ela pensa, entendeu? E aí, só que o sujeito está dentro de uma caixinha identitária. Ele é gay, ou ele é negro, ou ele é seja lá o que for. E aí você pega e pinça o sujeito. Ou é indígena, né? Você pega, por exemplo, ali na Academia Brasileira de Letras. Agora começa, agora já tem o indígena, agora já tem não sei o que. E aí você vai colocando ali pessoas que estão alinhadas ali com o pensamento geral, mas que podem servir de avatares para essas ideias, com a legitimidade, suposta legitimidade, do identitarismo. Então, assim, é difícil furar esse bloqueio, porque a grande diversidade é a diversidade de ideias. E isso o Brasil ainda tem muito o que fazer para poder conseguir ter um amplo leque de ideias. A gente tem um leque de identidade, essas identidades quase todas pensam igualzinho. Bom, e sobre a questão do Flávio Dino e da, enfim, imparcialidade dele para participar desses julgamentos, eu já comentei aqui no Papo Antagonista uma pesquisa recente, relativamente recente, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Direito da FGV, justamente sobre o número de casos em que o STF reconheceu a suspeição ou o impedimento de um dos ministros. E o resultado é que não há, não há casos. Os ministros têm um reparo importante a se fazer, um número muito grande das argüições de suspeição ou impedimento feitas por advogados, é quando o advogado vai lá e pergunta, olha, esse cara aqui como fez o advogado neste caso que a gente está comentando hoje, em relação ao Dino? O advogado vai lá e pergunta, eu acho que esse cara aqui não está bem posicionado para participar desse julgamento, ele deveria se abster. Um grande número dessas argüições, elas acabam caindo por falhas técnicas, por perda de objeto, o ministro se aposentou, coisa que o vale, enfim. Um grande número. Mas mesmo assim, daquelas que sobreviveram, nenhuma foi contemplada. e o número das que vão para plenário, também é ínfimo. Ou seja, o STF, no mínimo, faz pouco da ideia de que a imparcialidade, a suspeição ou impedimento dos ministros precisa ser analisado com frequência para desfazer a impressão justificada que a gente tem no Brasil de que só porque chegou lá vai ser imparcial, de que só porque chegou lá perdeu os vínculos políticos que tinha antes, ou os vínculos familiares, enfim, toda espécie de vínculo que pode levar um cara a julgar, não segundo o melhor entendimento da lei, mas segundo a melhor conveniência política. Segundo a conveniência política da sua turma. O STF não tem levado a sério essas argüições de impedimento e suspensão e isso tem feito mal para a imagem do próprio STF. Isso reforça a impressão de que essa é uma corte que não está nem aí para a maneira como os brasileiros a enxergam. Se a enxergam como parcial ou não. E esse aqui é um outro exemplo. Veja, a decisão do Barroso, tal como foi posta aqui, ah, o advogado não demonstrou de forma clara o objetivo específico os interesses de Dino na ação. Precisa? Me parece bastante palpável a suspeita de que o Dino, que até outro dia fazia parte do governo Lula, tem interesse nesses julgamentos do 8 de janeiro. Mas ele jogou todo o ônus para o advogado. Como se ele estivesse fazendo uma colocação, uma argüição absolutamente despropositada, com base nenhuma na realidade e com base nenhuma no sentimento normal das pessoas quando olham para os ministros do STF. E vem lá pessoas cada vez menos imparciais. Então, eu acho que o STF tem uma dificuldade muito grande de perceber como ele é visto pelos brasileiros e de lidar com as fontes dessa má percepção. E uma das fontes dessa má percepção é essa história de eles nunca, jamais, dizerem ou sequer aventarem a hipótese de que possam ser alvo de desconfiança. de que possam ser no sustentroy de que possam ser o próprio Ethan